Jornalismo, diversão, prestação de serviço. Lassir Gomes tá com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Lassir pros amigos aqui da Espaço, boa tarde, obrigado pra ser gentilista com a gente ao vivo e a cores aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, Rogério. Dia de véspera de Natal, né? Dia de de ser mais tolerante, mais resiliente. Isso quer dizer que o senhor hoje vai se comportar cem por cento, não vai vai economizar algumas críticas ou não? Não. Te convidamos no dia errado. Nunca Rogério, o dia sempre é certo, né? Lassir, vamos falar sério rapidinho aqui. Lassir, tá pra orientar a gente hoje politicamente, o senhor hoje preside o o PV aqui de Farroupil, o Partido Verde? Não, eu não presido mais a desde a última eleição, eu estou fora da política, né? Cem por cento. Cem por cento fora. Pergunta tem a ver, sabe? Porque na verdade o o o Glacir coordena dois ou três partidos estão na mão dele. Não, 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 é isso não é como é que é? É fake, não é fato. Não, a gente assim, Rogério, como cidadão, como essa participação que a gente teve, a gente continua sendo procurado por muitas pessoas e temos indicado bons partidos aí pra pra essas pessoas procurarem, inclusive nossos dezoito candidatos que concorremos, né? Por por duzentos votos, nós não temos um representante na na Câmara hoje, né? Então a gente é muito grato pra essa experiência política, mas a essa parte acabou, hoje eu continuo sendo um cidadão bastante, tirar o óculos pra foto, vai, vai lá, tirar, eh, continuo sendo um cidadão crítico como sempre fui, né? E cada vez mais indignado, Rogério, sabes que ontem, eh, a gente foi levar o meu nenê pra acompanhar a entrega do Papai Noel e a gente não deixa de se emocionar no bairro industrial com toda uma população carente, né? Eh, correndo atrás de de brinquedos até usados e muitos novos, é uma campanha fantástica do Alceu e da turma ali do do Góia, do Henrique e tal, né? Um projeto fantástico que tá sendo exportado, inclusive pra outras cidades. Mas tu vê as pessoas assim, atrás de brinquedos e aquela, o bairro é muito, foi muito feliz, cachorro quente, pipoca, brinquedos, né? Uma festa muito bonita, mas aquele mar de gente, Rogério, sofrendo ali as carências e a gente vê os políticos gastando em em festa do queijo brie com vinte e seis garçons, no fim, inclusive faltou comida, parece, na festa, né? E aí é Natal, esses políticos aí que eh vão comemorar o Natal nas suas mansões eh não ligam mais pro povo assim, né? Eu não tô aqui de Robin Hood, viu Rogério? Eu realmente me emociono com essas coisas assim, porque eu desde muito muito cedo, eu sempre subi o que que era a pobreza, né? Hoje a gente trabalhou bastante, tem um poder de de aquisitivo que pode até ajudar algumas vezes, né? Mas é revolta, tu sabe que no final do ano, parece que a gente faz um balanço e eu fico um pouco mais indignado no final do ano, sabe? Fico um pouco mais indignado, eh principalmente quando eu vejo proerde, aquele projeto que tu acompanhou tanto ali de três mil pessoas ano que a gente formava, hoje não chega a mil, daí o major Juliano que é um proerdeano, né? Que ele dá aula, Rogério, depois do Leonel, sem desmerecer nenhum outro que passou aqui, o Juliano vai ficar na história de Farroupilha, não só pela pelo trabalho que ele tá fazendo, né? Mas é o primeiro comandante de sete cidades com esse contingente de homens que ele comanda, que dá aula na sala de aula pro proerde, né? Então é um é um comandante digno de de respeito e e admiração, né? Por que que tem tem diminuiu consideravelmente? É porque o poder público, né? Não não tem interesse, Rogério. O proerde a gente não cansa de dizer custa vinte reais por ano por criança. Então esse ano conseguiram trinta mil do Condica, que não é dinheiro público, é dinheiro que os empresários e as pessoas físicas deixam de mandar pro governo federal e fica na cidade, mas que ao longo do tempo o o o conselho ali, né? Do Condica, que é a maioria da prefeitura, eles querem reformar a escola e tal pra não gastar o dinheiro público, né? Então aí o Juliano disse assim, olha, eu quero fazer de mil pra dois mil ano que vem. Aí disseram que não tem dinheiro. Aí não tem vinte mil pro proerde, né? Proerde que tu sabe que é vinte mil, vinte, vinte reais por criança e que noventa e dois por cento das crianças que fazem proerde não vão pra droga. Enquanto que a gente vê o crescimento dos drogados na cidade. Tu noticiou hoje de manhã aí um caso de um rapaz que foi preso dezoito vezes, né? Então é, voltou aquele problema. Alimentar, segundo ele. É, o vício, né? Roda pela cidade pra tiver, Rogério. A quantidade de drogados que tem, né? São quantos anos aí que diminuiu o número de pessoas que não foram pra proerde, né? Então isso revolta a gente, porque era um projeto vitorioso, não era político, né? E aí chega um um prefeito que fala em justeza social, que só sabe aumentar impostos, que só sabe dar cargos e salário, que não é forte o suficiente pra bater na mesa e acabar com a base aliada. Ele vem aqui nos microfones e fala em justeza, em politicagem, que ele não faz politicagem. O que que ele faz com a base aliada, né, Rogério? O que que é a base aliada? O que que é dar cargo para os o as esposas de vereadores, as esposas dos presidentes de partido, que ganham nove, dez mil reais, né? Tanto no hospital, no pró-saúde, por aí a fora, né? Isso é um bom assunto até pro Ministério Público, onde será que não tem, é, como é que se chama, é, quando é meio parente, assim, é. Nepotismo. Nepotismo cruzado, né? Então isso aí é uma coisa assim, que já teve denúncia e tudo e não vai adiante, né? Então, e com relação ao Ministério Público. Isso é politicagem? Isso é politicagem, sim, é. Porque qualquer crítica que é feita ao prefeito, à administração, é dito que cuidado com quem está falando. Sim. Foi agora na Fenaquive, na Expo Farroupilha, essa coisa toda. Qualquer crítica não é aceita porque tem interesse político. Sim. O senhor que tá tendo interesse político? Estou, estou tendo interesse político de tirar esse grupo daí. É, qualquer um um bom nome que vier com um bom projeto, porque nós temos que buscar projetos, né, Rogério? Que esse projeto, que esse prefeito trouxe aí só enganou, né? Ele começou quando ele disse que fez nove mil partos e ninguém tinha feito a conta, né? Tu fala com qualquer médico do ramo dele e na hora o cara disse, é mentira, né? O cara é mentiroso. Ele já começou mentindo pra nós ali. Ele mentiu quando disse ali no hospital que não ia mexer, não sei o quê, e eu tenho ata que foi feito que aquele, o PT deixou dentro dos notebook ali, uma ata que foi feito no gabinete dele, né? Com 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 todo aquele pessoal de Caxias do PT, né? Então esse prefeito mente, esse prefeito é dissimulado, inclusive, né? E eu acho que esse papo assim de véspera de Natal é um presente que eu tô devolvendo pra ele, né? Ao longo desses desses anos aí ele vem aqui, fala em silicone e vinte e quarenta e ele é o prefeito quero quero. Canta num lado pra dissimular o erro dos outros. Agora a última, grande, né? Vinte e quarenta. Vinte e quarenta sessenta, noves fora dá o quê? Dá nada que nem o resto, né, Rogério? É mudar o nome da Pena de Moraes, né? É mudar, lá no começo, ele queria mudar a escola lá do estadual, lá do Carlos Fete, quer dizer, só, só a Bobinha, só blá blá blá. Então esse prefeito, eu não confio mais nele, Rogério, sabe por quê? É, escudeiros como ele tinha ali, com o próprio chefe de gabinete, que era um cara que defendia ele na alegria, na tristeza, né? Tu acompanhou alguns casos aqui, inclusive, ele descartou o chefe de gabinete como quem troca uma camisa. A mim mesmo que me propusco a ajudar ele no no ProERD ali e a reassumir o Mocovi, ele me traiu, inclusive, né? Ele, o chefe de gabinete buscou verbo em tudo que foi canto, aprovamos na Câmara. Ancelio ou Fantinel? Não, o Fantinel, Ancelio é um petista que acabou com a prefeitura, praticamente, né? Criou cargos, mudou, criou Marajás na cidade, hoje tem, tem ali o procurador ganha quanto? Dez mil a mais que o prefeito, né? E esse procurador é um bom assunto, né, Rogério? Porque será que ele não assinou algumas coisas ali pro prefeito? Foi por isso que ele perdeu a função? Foi por isso que ele se afastou? O outro, o outro secretário. Quanto ganha hoje um procurador do município? Olha, a última anotação que eu tenho aqui de Marajá, Rogério, é, o prefeito ganha bem menos que ele, né? É, o prefeito ganha 23, as esposas do secretário dez e o procurador com 33 mil reais, né? Os famosos FGs e os acúmulos, isso foi o sistema PT que mudou isso aí e que vai causar problema no futuro pra quem é concursado que talvez o fundo não dê conta de pagar tudo isso, né? Esses que se aposentaram a pouco com 20 mil aí e tal, isso aí é um problema, né? E, e outra coisa, né, Rogério, a máquina pública, secretaria da, do turismo, que vergonha uma secretaria do turismo que não dá pra andar na rua, é buracos, é carro caindo em buracos, é praça da matriz com enfeite, papai noel com mato alto, quer dizer, são coisas assim que é, é chato falar isso, vamos dizer assim, no Natal, né, Rogério? Mas é uma coisa que tem que fazer esse balanço, fim de ano é, é, é época de balanço e esse governo que tá aí, vou te dizer, é, é lastimável, é lastimável, eu não sou político, mas continuo sendo cidadão, continuo batalhando pra, pra que novas propostas venham e continuo dando espaço pra quem eu puder, não é pra um ou dois, é pra vários e tem bons nomes na cidade, viu, Rogério? Muito bom nome. Você tá jogando muito assunto atrás do outro aqui, por causa do tempo, só pra dar um tempo, o, o Glacirio hoje tá com a nossa TV comunitária aqui de Farroupilha. Sim. Ah, ah, e também dá espaço pra prefeitura também? Eles não querem espaço, eu, eu já desafiei eles pra vir lá, debater comigo, eles não vêm, ah, o, inclusive o último que eu dei oportunidade foi pro Amarante, eu acho que até um rapaz bom, mas pelo que eu vi, muito inexperiente, na primeira semana já provou isso, né? Tão largando o asfalto, Rogério Pinche, quantas reclamações tu recebe? Eu, eu, eu não tenho pernas na TV pra acompanhar tudo, as reclamações que chegam, eles simplesmente, eu tenho vídeos, vários vídeos, que eles largam o Pinche nos buracos, sem ao menos passar uma, uma vassoura pra tirar o pó. Então, o próximo carro que passa ali, tira metade do Pinche, né? Passa nas oficinas, na, pra te ver o problema que se tá causando na cidade, né? Eu te cortei, ah, no momento que o senhor tava falando sobre Ministério Público, mudei de assunto, falando em Ministério Público, aí eu te cortei, entrei com uma pergunta sobre o procurador. Eu acho que o Ministério Público, assim, ó, é, ontem teve aqui, ó, ontem, não? Sexta-feira. Sexta-feira, eu tô meio perdido na data esses. Sim, tá tudo belhado aí, né? Mas eu gostei da, do papo aí, foi bom e o Ministério Público, assim como o CCs, assim como os concursados, assim como o STF, todos esses que são concursados CC, eles têm que dar prestação de contas pra prefeitura, pra, pros cidadãos, porque eles são pagos com dinheiro público e dinheiro público não é público de ninguém, é de todos nós que pagamos imposto, né? É na luz, é na água, onde a esse dinheiro é canalizado pra essas pessoas que são concursados. E eu vejo assim, Rogério, muitos não gostam de ser cobrados, né? Não, não, eu sou o cara, não sei o quê, e eu vejo assim, ó, que cada vez mais, né, Rogério, o próprio STF tá aí, o, o, eles não podem mais sair na rua nem pegar avião, né? E que se, se esse ministro lá solta o Lula, eu tenho certeza que o povo ia entrar e ia quebrar o STF, porque a indignação é muita, né, Rogério? Hoje as redes sociais deixam a gente a, ao par do que acontece no momento online, né? Então assim, não tem mais vez, quem não, quem não faz o seu trabalho, quem não presta conta, quem não dá o retorno pro contribuinte vai ser cobrado sim, é, desde o cidadão comum ali que é um CC, que é um concursado de menor cargo, até o mais alto cargo da república vai ser cobrado, né? E, e com relação a promotoria, assim, ó, cooperativas, troca o terreno da UPA, o lixão, são coisas de mais de seis anos e eles simplesmente não falam mais no assunto, eles são pagos com o nosso dinheiro, eles têm que dar satisfação e ele disse que não é pautado pela, pela imprensa, lógico que não, mas a imprensa, como tudo aqui na cidade tem demonstrado, quantos casos tu, tu levantou que, que teve solução a curto prazo? O João de Deus agora, se, se a imprensa não, não, não leva o Ministério Público, os outros sim, olha, que bom que ele não, que ele não vai pela imprensa, mas ele tem sim que ouviu a, a voz do povo e a voz do povo, às vezes vem pela imprensa, né? Só, 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 tá cobrando, cobrando, colocando um assunto, cooperativas habitacionais, a questão da. A troca do terreno da UPA, né? O hospital, com todo. O lixo. O lixo, o, o lixo, assim, ó, na época do Barretta foi preso lá, o, um ou dois funcionários, o Barretta só não foi preso porque não foi lá. Se esse mesmo a perícia fosse feita hoje, mudou o que no lixão? A pilha só tá aumentando, né? Então, assim, ó, ele disse que fiscalizou todos os prefeitos, eu, eu acho que com um certo, assim, dedos, né? Porque o volume de denúncia que chega na gente, que foi no Ministério Público e que demora tanto pra ver, é muito grande, né? E eu vejo assim, né, Rogério, independente do cargo, independente da função, o povo vai cobrar quem passeia de cachorrinho na rua, quem vai na, na confeitaria de tarde, quem vai no cabeleireiro, quem anda na rua aí, fazendo, praticando esporte, em horário expediente, independente do cargo, essa, essa, essa turma vai ter que trabalhar e o cidadão vai cobrar, né? A questão, digamos, ah, é, falasse há pouco em eleição, tem gente se preparando ou vou, ou a, ou a oposição, entre aspas, vai deixar pros quarenta e cinco do segundo tempo e vai correr atrás de, de candidato? Olha, Rogério, eu tenho visto bons nomes aí, o Fabiano, inclusive, tem, tem se lançado, né? E, e o Fabiano, eu acho que é um bom nome, eu até lancei outro dia na SIC lá, o Fabiano e o Dani, seria uma dobradinha difícil de, o próprio MDB, conseguir uma, uma chapa, né? E esse governo que tá aí, Rogério, ele só não perdeu na vez anterior, por causa daquela confusão do, do, que deu, do, do problema do Pascoal ali, que o advogado garantiu pra ele que, que ele ia passar, né? Ele acreditou? Ele acreditou, mas fez dezenove mil votos, né, Rogério? Eu acho que nenhum outro faria tamanho votos, né? E hoje eu vejo o seguinte, se o Pascoal pegar alguém pela mão aí, o, esse alguém poderá ser muito bem votado, né? Tem alguns nomes que apareceram que a gente não vai dar bola, né? O, o surfista de Embé aí, a própria Glória, acho que é um nome que já tá meio passado também, né? Eu acho que tem bons nomes aí, mas o principal é o projeto, o que que vamos fazer? É projeto ou pessoas, né? Então a gente vai seguir o vinte e quarenta. Ah, vinte e quarenta, esse é, do, o mesmo do silicone, do, isso aí não adianta, né, Rogério? Quem é que ele acha que ainda convence, né, Rogério? Com essas palavras bonitas aí, né? Será que ele, quando ele termina de dar entrevista, será que ele acredita que alguém acredita nele? Então, realmente, o homem é fora da casinha, né? Mas pode ser dito, Glacir, que a, a sua esposa primeira dama foi eleita deputada. Foi eleita com, será esse o limite dela de votos? Cinco mil votos forçados através das secretarias que tiveram que comprar janta, tiveram que embandeirar carro, tiveram que fazer campanha, né? O, o, o próprio Silvestrin que ia sair do, do PSB, parece que tá indo pro PR, então hoje tem um novo comando na prefeitura, que é o PRB, né? O PRB tá, tá com, conquistando muitos espaços, quer fazer uma base bem grande na, na, na próxima Câmara de Vereadores, né? O rapaz é bom, ele, ele sabe fazer política, né? E aquele grupinho que tinha ali que, que meio que mandava no prefeito, que o prefeito não tem, a gente vê assim, né Rogério? Ele, ele, ele é refém da base aliada, e ele não ouve as críticas que a gente faz pra ele, né? Eu acho que se ele ouvisse as críticas, ele, ele teria os melhores feedbacks, porque esse pessoal que tá na volta dele, jamais vai, vai contrariar ele, né Rogério? O cargo é muito bom, os cargos são muito amplos, né? Essa questão salarial é uma questão que a população ainda, num todo, não caiu a ficha? Caiu, Rogério, mas é aquilo, né? Não, só falta dois anos, na próxima ele não entra, aquela coisa, né? Mas eu acho que tinha que cobrar mais, né? Mas não tá comprometendo o futuro de farropeia? Com certeza, Rogério, o que que tem sido feito na cidade, a não ser perfumaria? O que que tem sido feito na cidade de infraestrutura? O que que tem sido feito pela Secretaria do Planejamento, dos esportes, do turismo, enfim, da, da, da segurança? Tem gasto todo o dinheiro, isso sim, eles não têm dinheiro pra trocar uma lâmpada, né? Não tem dinheiro pra tapar um buraco, olha, quantas reclamações tu recebe, inclusive, do interior aqui, né? É todos os dias, na, na rádio, no, na TV, no, nas redes sociais, eu, eu não tenho perna pra ir, porque a TV é pequena, né? Vocês tem uma equipe grande, consegue atender mais essas demandas, assim, né? E a gente acompanha diariamente, né? Não se dá conta de tudo, né? É muita reclamação. Estão esquecendo das dez escolas prometidas para dois mil e dezenove. É, as quadras de anti-impacto, né? Bom, é só pegar o plano de governo dele que tu vê que, né? A maioria. Um outro assunto bom, Rogério, assim, ó, esse caminhão aí, o bondinho aí, o din-din, as crianças adoram e tal, isso aí foi comprado, de quem é esse din-din? Quem é o dono? Foi feita licitação pra comprar o caminhão, a carreta? É cobrado ingresso? Eu não sei, outro dia eu ouvi falar aí que tão, tão cobrando ingressos pra, pra andar no din-din, eu não sabia, tu, tu tem conhecimento de, de cobrança? Não. É, eu acho que é uma boa, o Pedroso tá de prefeito, né? De repente, ele vem dar uma explicação sobre o din-din, quem é o dono, quem comprou, se foi a licitação, quando tá sendo cobrado, se alguma, se a escola, um, se um, uma turma, se quiser andar no din-din, marca a hora, se paga também, né? Eu ouvi falar em sessenta reais, eu não, não é uma acusação, eu ouvi falar, né? Mas eu acho que ele, que ele podia explicar isso pra nós, né? Porque às vezes, às vezes, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, é um assunto bom também pra nós ver, né, Rogério? E o IPTU, né? Agora, começa o ano de novo, nós vamos continuar pagando um alto IPTU, IPTU de terreno que não gera lixo. Sessenta e cinco, me dá um recado aqui. Olha, tá, tá aí, ó. Então, tem, tem mais coisa aí, né? Esse negócio do IPTU aí também, né? O ano que vem vai doer no bolso de muita gente aí, né? E pra que esse imposto, né, Rogério? Eu, eu até fiz um levantamento hoje, a indignação que o que o cidadão tá tendo, porque é um alto pagador de imposto, né? Eu fiz uma, uma, um comparativo aqui dos altos desvios nacionais e dos ricos e orçamentos, que é o nosso caso aqui, né? É, se fala em cinquenta bi, os desvios da Petrobras, o BNDES deve ser mais que cinquenta, vamos arredondar pra cem bilhões. Cem bilhões, pra gente ter a ideia do valor, compra quatro milhões de carro Uno, zero quilômetro, um Uno custa vinte e cinco mil. Pra gente ter noção de que que é dez, cem bilhões de reais, Rogério, daria pra botar cento e sessenta Uno, mil e zero em cada uma das residências de farroupilha. Eu falei cento e sessenta, pra ver o, o furo que é nacional. Imagina esse dinheiro investido em segurança, saúde, educação e, e pobreza. O que que nós seríamos? Um país de primeiro mundo. Vamos trazer pra farroupilha? Ah, aí entra também o, o poderoso super ministro aí da indústria comércio, que fez a, a Fenaquive, como é que é isso, farroupilha, né? Uma vergonha, tiraram da, da SICS, erraram data, erraram um monte de coisa e vem aqui dizer que o público que não, que não foi, não sei o que, aquelas desculpinhas aqui, né? O culpado é o povo, né? O preço do estacionamento, essas coisas tudo e deram prejuízo pro poder público, que quando a SIC nunca deu prejuízo, a SIC nunca se tirou tanto dinheiro como agora, né? Aí ele vem aqui e diz que mil empregos, mil novas empresas, onde é que tá esses empregos? Qual é, qual é as empresas que vieram pra farroupilha de porte pra, pra, pra dar continuidade, né? Esse crescimento. Tanto que o nosso orçamento era duzentos e setenta, esse ano estão falando em duzentos e trinta, né? Então vamos, vamos fazer duzentos e cinquenta milhões, divide por vinte e cinco mil de um carro, uno, dá pra comprar dez mil carros, Rogério, o orçamento de farroupilha. Dez mil carros dá uma fila de trinta e sete quilômetros, um grudado no outro, daqui a a bom princípio. É muito dinheiro. E onde é que tá esse dinheiro? Tudo gasto com cargos e salários na prefeitura. Tudo, tudo com gasto, com cargos e salários. aumentou folha, aumentou cargos, aumentou secretaria, aumentou carro circulando na rua. Tu já viu quantos carros tem na rua da prefeitura? Tem Fiat Toro, que é um carro de alta, alto consumo e alta manutenção. A gasolina, quanto que estão gastando a mais? Aluguéis de prédio pra abrigar essa turma do SEAC. Então assim, se fizesse uma uma lista de todo o que tá e eu pergunto pras vezes quando alguém defende, não, porque ele tá fazendo um bom governo. Então me diz três obras boas que ele fez pra cidade. É difícil, sabe? É difícil. Mas é dito assim aos quatro cantos que é a administração mais transparente e é sempre dito que tá se economizando bem mais do que as administrações anteriores. Dizer é fácil, eu acho que é a administração que mais protege parentes, parentes que trabalham no pró-saúde, trabalhavam no hospital, que agora não trabalham mais, né? Trabalham no... Enfim, é onde dá. A própria COFAR, né? Rogério, outra vergonha nacional, né? Porque isso aí se fosse feito uma uma auditoria realmente daquelas que ele prometeu, a COFAR seria o maior vexame da cidade, né? Antes se reclamava do bareto que só pintava cordão da calçada, nem isso estão fazendo, estão pintando mato às vezes nas calçadas, né? Então é buraco, é calçada, é tudo muito atirado e o dinheiro não aparece, não aparece. Por quê? Porque estão consumindo tudo na máquina pública. Então, justeza social, politicagem, tem que fazer o dever de casa, prefeito. Empréstimo aprovado recentemente? É, os cinco milhões, esse que ele tá investindo em um quilômetro aqui, um quilômetro ali, pras comunidades que estão se beneficiando por esse quilômetro é muito bom, mas é cinco milhões de empréstimo. Alguém vai pagar esse empréstimo depois, né? Então, assim, no geral, é lastimável. Eu tenho dito que essa vai ser a pior administração dos últimos cento e dez anos. A Roupilha só tem oitenta e quatro, então os próximos prefeitos até fechar os cento e dez podem errar a vontade que não vai ser tão ruim quanto esse aí. É Natal e nós temos que fazer balanço. Esses políticos que estão encastelados em suas mansões têm que olhar pro povo mais despreparado financeiramente, que é muito na cidade, que é muito. Então, assim, é duro até, né? Que nem tu falou no início, não é data errada, eu acho que é data de balanço, Rogério. Quem é que não faz o balanço no final do ano, né? E eu, assim, eu fiquei muito feliz por ter aceito a minha, meu convite, eu me convidei pra vir aqui pra fazer tempo que eu não tinha oportunidade de falar, até pelo seguinte, né, Rogério, eu convido eles, não vão lá. E na famosa, na babesco, coquetel do queijo brie, servido com 26 garçons, ao queijo de 300 reais o quilo, a TV não foi permitida entrar lá dentro. Então, é uma festa pública, privada deles, né? E a imprensa não teve acesso, então, de um modo geral, né? Então, a transparência deles não é transparência, é pra quem eles querem. Então, se a TV, por ser muito contundente, lá realmente, independente do que eles pensaram, acharam, nós não vamos mudar o caminho, né? O caminho é esse e da política pra imprensa, eu acho que que é um bom partido também, né? E eles não deixaram a gente entrar. A festa é particular, ou quer dizer, é pública, mas fechada. Eles têm todo o direito de não deixar a TV entrar, mas se não deixarem entrar, porque estavam escondendo alguma coisa. Então, não existe transparência, né, Rogério? Se existisse, eles diriam tudo que fizeram no hospital, tiraram lá um presidente que não ganhava nada, tiraram com a polícia, eu tava lá, eu tenho vídeos, inclusive, botaram um vereador ganhando sete mil por fora, depois botaram administradores ganhando, no mesmo mês, quarenta mil reais, dois administradores, né? Pegaram com uma dívida e dobraram a dívida, depois vieram nos microfones dizer que os empresários tinham que dar dinheiro pro hospital, né? Mostraram a sua incompetência de administrar uma coisa que eles não sabiam e depois vêm passar o chapéu. Hoje o hospital não fechou ainda, né, Rogério? Tá sendo até cansativo falar nisso, né? Mas não podemos deixar de falar, porque se qualquer um do cidadão tiver um infarto aí na rua hoje, primeiro ele vai passar ali, pra depois ir pra Caxias, né? Então tem muita coisa que a gente ainda não falou e que vai ser falado, que vai ser falado. E a justiça é muito humorosa, né, Rogério? O promotor prometeu que em trinta dias o processo de improbidade ia andar e um depoimento demora quanto? Dois anos, três anos pra fazer? O que não encontra uma das pessoas envolvidas. Pois é, mas é uma coisa assim triste de saber, né? Enquanto isso a impunidade campeia, né? Porque eles estão aí, inclusive, Rogério, subi a... Promotor que tá protegendo? Não, eu acho que não é isso, a função dele não botaria o cargo dele em risco, né? Eu só acho que ele tá muito tempo na cidade também, tu sabe? Até eu falando com um colega bancário, tu sabe que o banco tem razão de trocar de gerente seguidamente, né? Pra não criar aquele vínculo com a comunidade e a gente conhecendo os problemas, às vezes não resolve o problema, né? Vai levando com a barriga e tal, mas essa coisa de bancário, dele eu não conheço muito, até porque eu não, eles não dão abertura, né? Tu vai lá, faz uma denúncia, eles não te dão retorno, isso pede pra saber como é que tá a denúncia, eu fico brabo, né? Eles se esquecem que são pagos com dinheiro público, né? E eu tô falando do MP local dos três promotores que estão aí, né? Eles ficam muito bravos quando a gente faz uma denúncia e vai lá saber como é que tá, a ousadia do cidadão querer cobrar, né? Então, assim, tem muita coisa pra falar, Rogério, né? Tudo tudo que eles botaram a mão nas creches, nas câmeras de vigilância, enfim, né? Tudo que eles botaram a mão, eles conseguiram piorar. A ESP Farroupilha foi o fechamento de ouro agora, né? Então, é, o IPTU, é a UPA, a UCI, o prefeito tá ficando famoso, tá indo pro Fantástico, né? Já foi na, pela UPA, foi pelo prêmio do precioso, né? Ganhou uma, comprou uma medalha lá, disse que não sabia e tal, até ouvi falar que ele usa um, na lapela, um prêmio muito, muito comemorado, esse prêmio é dado pelo Paulo Gasparetto, em Porto Alegre, ele usa na lapela ali o prêmiozinho dele, né? A Defesa Civil, só enrolaram até agora, ONG Despeludo, deram uma rasteira no pessoal da ONG ali, o Horto, que sempre funcionou distribuindo mudas e tal, e não se fala mais no Horto, né? O Horto ia ser um mega, hiper, jardim botânico, né? Não parou. É, cooperativas então, né, Rogério? Isso aí é um assunto, assim, que tá há mais de seis anos na promotoria e não anda e não vai, e nunca mais se inaugurou uma cooperativa, né? Pessoas deixam de comer, que nem foi dito nesses microfones por outras pessoas, né? Pra pagar o seu, seu terreninho lá e não anda as coisas, né? O, o ecologista ali que, que fazia caminhadas pelo interior, né? Derrubou quantas árvores a mais aí na volta da prefeitura, no parque dos pinheiros, derrubou, cortou corticeiras pra fazer um, uma passagem lá quando deveria fazer por outro lado, né? Enfim, água na rua ali, tu viu quantos alagamentos tem em Farropilha, Rogério? O que que houve com os alagamentos? Qual é a, o, virou agora aqui a Arca de Noé? Será que o que aconteceu? O dilúvio que tá dando em Farropilha? É, é a má conservação. O prefeito, o vice que deve, tá prefeito agora, né? O Pedroso, não? Não, não tô sabendo. Não, 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 porque eu, eu achei que aí o prefeito tinha viajado, que ele tava de prefeito. Ele disse nesses microfones que, eh, cada um ia ter que cheirar o seu cheiro, né? Que cheiro será que ele tá cheirando agora como administrador, né? É uma boa pergunta pro Pedroso aí. Então, é, a Fenaquive, as creches, né, Rogério? As creches que é. É dito pelo Pedroso que as creches receberam com um número muito pequeno e hoje estão atendendo um grande número. Sim, quantos eles admitiram, né, pra, pra fazer isso? Quanto é que era o custo por aluno antes, eh, por criança antes com a Fundação Nova Vicenza e quanto é que é hoje, né? Então, é, é muito fácil dizer coisas, né? Mas sei que com quase trinta minutos aqui, eu tenho um monte, vou ter que mudar a pauta aqui, porque tem, tem, tem vários, mas, ah, Glacir, apareça mais, tá com cuidado. Aceitam frente a frente? Sempre, Rogério, sempre, tu sabe que eu gosto do debate, né? Já aprendi. E alguém dizer qual, qual é a tua, qual é a sua, Glacir? Eu sou um cidadão. Eles vão dizer, não, tem interesse. Tenho, tenho interesse, eu escolhi Farroupilha faz trinta e três anos, quero fazer dessa a melhor cidade onde morar. Somos a vigésima economia e passamos vergonha atrás de, eh, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, eh, Nova Pádua, pode fazer o comparativo aí, olhar os índices aqui, eu trouxe um índice aqui do Firjan, nós perdemos posições no, no, no Brasil, no Rio Grande do Sul, eh, aqui, ó, eh, boa gestão, eh, no último levantamento, nós estávamos em trigésimo sétimo, ou seja, gestão em dificuldade, né? Perdemos posição nacional de dois mil e doze pra dois mil e dezesseis, perdemos quinhentos e quarenta e três posições, eh, no estado, Firjan, de noventa, passamos pra cento e cinquenta e oito, perdemos sessenta e oito posições no estado, é isso aqui, a boa gestão, questão de quanto tempo? Eh, de dois mil e doze pra dois mil e dezesseis, quatro anos, perdemos todas essas posições, isso é dados e estatístico, quando os dados favoráveis, boto no jornal, boto por tudo, quando é negativo, eles não falam, né, Rogério? Então, te agradeço mais uma vez. Eu te agradeço, mas é pré-candidato alguma coisa? Eu já botei no Face, no YouTube, justamente pra não cair em tentação, eh, eu nunca mais serei candidato em farroupilha. Esses candidatos, falaste há pouco que o que estão se lançando agora é tudo fogo de palha pra garantir alguma coisa? Não, 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 eu acho que agora chegou a hora e se e se essa dupla do PP for à frente, eu acho que eles ficam no governo por muito tempo, até porque o PMDB tá meio dividido, né, Rogério? O PMDB não, não, não tem candidatos, não, não tá mostrando candidatos aí e e a situação aí, qual é o candidato deles? Será que é o primeiro ministro, o ex-primeiro ministro, que agora tem um novo primeiro ministro lá, né? Eh, eu acho que era pra ser a vez do PSB, mas eles não têm candidato, né? A própria rejeição dos candidatos ali é muito grande, né? Então, acho que essa vez eles podem e outra coisa, né, Rogério? Esse governo que tá aí, eles não, eles não têm assim um plano de governo, eles têm um plano de poder, é tudo pelo poder, esse negócio de lançar a primeira dama aí, qual é o motivo, né? Queimaram os candidatos da, da, do próprio partido, né? Então, realmente é projeto de poder, parece que quando entra no poder não quer mais sair, né? Mas a eleição é soberana, né? E a próxima eu tenho certeza que vai ser. Mas assim, muito obrigado aí pela, pela visita, apareça mais, eu também faço convite pra administração, se puder de repente aí. Estou à disposição, com prefeito, convite, até eu debato com os dois, eu tenho, tenho boas perguntas pra eles e bons documentos pra mostrar pra eles. Até também os promotores também, se acharam interessante. Com isso aí eu não sento, né, Rogério? Com isso aí eu não, realmente. Não há condições? Não, não tem condições, o que eles fizeram comigo não se faz com ninguém, né? O que, do que me acusaram e, e o Rogério, de tudo que eles me acusaram, eu fui inocentado e fui, é, é, acusado de cem reais, por, por ter estampado uma toalha, em vez de tirar nota, incluindo no bordado da pasta. Isso aí eu recorri pra Porto Alegre e a hora que, que eu ganhar ou perder, eu vou recorrer pra Brasília, né? E, mas se eu ganhar, eu vou vir aqui, se tu me der esse espaço e, por favor. E daí eu vou dizer coisas que eu não falei até agora, né? O porquê da, dessa perseguição que fizeram comigo, né? Vai ser muito obrigado mais uma vez pra todo mundo. Todos esses que estavam nos escutando, desculpa pelas palavras mais um pouco ásperas, mas é um balanço de final de ano e o cidadão cada vez mais, Rogério, tá se acordando que é preciso cobrar o, o, todos que recebem com o nosso salário. Lá em dois mil e dez, quando eu falava isso, eu tinha o rótulo de louco, né? Hoje parece que tá todo mundo cobrando, inclusive o juiz do STF, que são imexíveis, que podem mandar prender, né? Entre aspas, né? Pra mandar prender tem que ter um motivo real, né? Mas esses aí também vão cair. Muito obrigado, um bom Natal pra ti, pra todos nós. Muito obrigado.